Em maio de 2021, surgiu a Fundação Maruana, a ação ambiental da Amazônia composta por um grupo diverso de 30 pessoas determinadas a fazer a diferença. Após o registro oficial em cartório e na Receita Federal, a primeira diretoria foi constituída. A fundação evoluiu sua metodologia de trabalho ao longo do tempo, tornando o plantio de mudas nativas em áreas degradadas uma prática comum. De início, a gente juntou um grupo de pessoas preocupado com a degradação que estava em nível urbano da cidade. O rio Anta, as nossas praças, as ruas muito sujas, muita erosão, o leito do rio lá, as moradias sem segurança, muito descarte de dejetos no rio. Então, nós juntamos esse grupo e resolvemos trabalhar a ideia coletiva, a ideia na cidade, principalmente junto à classe estudantil, de que é necessário nós cuidarmos a partir da nossa casa. Todos os cuidados de higiene que você deve ter com quintal, com jardim, com saída de água, com destino do lixo, a questão das queimadas de lixo urbano. Então, nós fizemos todo um levantamento do comportamento coletivo e vimos que é uma cidade que as pessoas não têm um zelo muito grande. Infelizmente, o Rolim Morense, e eu me incluo nisso, eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo, ele projeta tudo para o poder público. Eu estou falando de meio ambiente. Deixa tudo para que o poder público faça. Nós temos estrutura, a Sedan, nós temos a Semadur, nós temos o Ibama, que são órgãos controladores ambientais, mas que eles não estão presentes no seu quintal, no seu jardim, na sua rua, no canteiro da sua rua. Nós temos quatro eixos de atuação, água, terra, fogo e ar. Todos esses elementos estão ligados a todas as atividades do ser humano. Então, assim, como a cidade tem um rio, nossa principal preocupação é a manutenção desse rio. Ainda não chegamos lá, nem no leito. Atingiu um número de árvores na cidade, de plantio. Graças a Deus, a Semadur realizou um grande plantio ano passado e eu acho que está sobrevivendo. A gente vê as mudas estão bem por aí. A Aruana plantou cerca de 700 mudas nesses dois anos e tem sido esse nosso trabalho o monitoramento dessas mudas, para que venham se transformar no futuro numa praça como essa. Essa praça foi plantada há dez anos atrás, foi fruto de uma compensação ambiental de uma empresa, que plantou e a prefeitura depois adaptou até se transformar num ambiente de convivência humana. Olha que beleza que é. Dizer da nossa missão é dizer que nós precisamos das pessoas, porque nós somos voluntários, nós não recebemos recursos públicos para isso, para esse trabalho. O nosso engajamento é através das escolas, palestras nas escolas, eventualmente em alguma empresa. Mas o cerne mesmo das pessoas nós não estamos atingindo. Por quê? Porque a gente acha que a educação ambiental tem que vir da vida escolar. Desde a creche, ensinar a criança o que é o brotar de uma semente, o que é o valor de uma fruta, por que poliniza, qual o valor das abelhas nesse processo da produção de alimentos, de verde, etc. Então, assim, o ser humano é científico. A mente dele é curiosa, ele precisa de informações. Muitas vezes a gente não condena, a gente vê a pessoa queimando um lixo, chega, procura dar uma orientação, porque a gente sabe que ela só está fazendo aquilo por falta de informação. Ela está queimando gases na atmosfera, sem saber que aquilo está envenenando o ar dos filhos dele, dele próprio. A educação ambiental é um foco central, assim como a valorização dos povos indígenas. Encontrar o equilíbrio entre a preservação e a exploração sustentável é um desafio abordado pela Fundação, que busca ampliar seu impacto através de projetos estruturados e recursos disponíveis. A conquista do título de utilidade pública está próxima, o que permitirá a busca por soluções para revitalizar o Rio Anta Tirada e contribuir para o desenvolvimento urbano.